Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de unboxing de calendários de advento e hoje vamos fazer o unboxing do 2º calendário de advento deste ano e hoje vamos falar de um calendário barato, vamos variando aqui hoje vamos falar do calendário de advento da Catrice, que neste caso é o Advent Calendar DIY o que é que eu vou fazer hoje? Se não querem que eu estraga surpresa, não vejam este vídeo mas eu hoje vou abrir este calendário todo, aliás já vos estou a mostrar aqui tudo o custar no calendário e vou ver o que é que este calendário traz, quanto é que ele custa e se vale a pena ou não principalmente tendo em conta que o ano passado eu fiz aqui o unboxing deste calendário já muito tarde e o calendário estava top, portanto este ano estamos aqui a tempo e horas para ver o que é que isto traz portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar A caixa é exatamente igual ao ano passado, quer dizer as cores são diferentes mas é o mesmo conceito, portanto é assim uma caixinha que vocês abrem e depois quando abrem a caixa traz um monte de papéis e autocolantes que vocês podem fazer, é mesmo DIY, portanto podem fazer caixinhas individuais tipo saquinhas individuais com os números e depois vão abrindo o dia-a-dia ou então podem mesmo me oferecer eu não vou fazer isto aqui neste vídeo, devo já dizer que não está tão bom como o ano passado anyways, então o produto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 são todos vernizes um bocadinho repetitivo, mas tudo bem então os vernizes todos são boés o ano passado vieram tipo 4 vernizes e por acaso os vernizes eram muito, muito giros mas pronto, eu já estava naquela de tipo 4, já é um bocadinho demais este ano 6 vernizes imagina que se são 24 produtos, 1 quarto do calendário são só vernizes portanto temos pela ordem este é o primeiro verniz que é com a infusão de óleo de açaí que é, portanto eles são todos full size, portanto o ano passado eram bocadinhos este ano são todos full size, mas são 6 dos números que são vernizes então o primeiro é este que é de longa duração até 7 dias com a infusão de óleo de açaí que é assim tipo uma cor burgundy o número 2 é também da mesma fórmula açaí infused e é tipo prateado metalizado portanto aquele aspecto mesmo de prata o número 3 é muito parecido ao número 1 muito parecido mesmo, é um bocadinho nada mais rosa e é uma cor diferente portanto este é o número 3 o número 4 é um vermelho muito bonito, é um vermelho bem aberto, muito parecido ao vermelho que eu tenho nos meus lábios portanto é assim um vermelho, é assim um vermelho muito bom para o Natal o número 5 é um rosa, este é muito giro este é da tipo uma coleção nude e é um rosa metalizado com tipo um super tom nude e isto é meio transparente, ele diz mesmo que é light transparent nude nail polish para um optical brightening enlightenment shimmer effect portanto vai ser daqueles mais sheer com menos cobertura mas as minhas vão ficar assim tipo nude com um brilhinho rosa nude muito bonito e o número 6 é um... este é muito giro, este é o meu favorito sem dúvida o ano passado também veio um assim deste efeito e eu gostei muito, adorei, este turniz é mesmo giro e é o effect, gold effect nail polish e é daquelas que fica com um aspecto purpurinado muito giro é metalizado, é brilhante, é purpurinado e é tipo rose gold dá uns reflexos dourados e uns reflexos rosados muito giro e ainda está aqui mais um, mas este é o do número 11, portanto já lá vamos 6 vernizes nos primeiros 6 dias acho que susticaram assim um bocadinho, mas pronto, tudo bem passemos então à frente, o dia 7, 8, 9 e 10 são tudo glosses e aqui eu também acho que eles cederam um bocadinho vamos ver aqui um padrão, repetição se viram o do ano passado o do ano passado estava muito bom e não estava nada repetitivo este ano estão-se a repetir assim um bocadinho portanto, todos eles da mesma linha, que é a linha Generation Plump and Shine Lip Glosses portanto fazem um efeito de brilho e plump e há aqui uma cor particularmente aliás duas cores particularmente muito bonitas as outras duas, meh então, estes são os dias, dos dias 7 ao 10 e temos um muito bonito que é o tom Golden Zircon que é só assim meio transparente com uns reflexos dourados muito bonito este é giro para top coat depois temos o tom Sparkling Coral que é um coral com algumas purpurinas é giro, mas este quer dizer, é um gloss mais normal depois temos este que eu acho muito bonito isto faz-me lembrar muito o Fenty isto poderá ser um belo de um dupe para o Gloss Bomb da Fenty a cor é mesmo muito parecida este é o Glowing Tourmaline e é assim, portanto é aquele efeito meio bronze, meio rose gold, meio tan muito bonito e o último, que eu não acho muita piada é o Shiny Garnet que é tipo um burgundy com uns reflexos bronze que, bem, não acho muita piada acho que mais uma vez está um bocadinho repetitivo ora, o dia número 11 é mais um verniz mas este é uma top coat portanto eu acho este, este é útil portanto isto é uma Super Dry Gloss Top Coat top coat de verniz, portanto para ficar com um aspecto glossy aquele aspecto meio brilhante, meio gel ajuda também a que o verniz, portanto, super dry portanto seca mais rápido e também ajuda a que o verniz dure mais tempo portanto isto é uma top coat não só para deixar o verniz mais brilhante com um aspecto mais glossy também para secar mais rápido e também para durar mais tempo portanto isto eu acho bem acho que tantos vernizes não tantos glosses não mas este acho muito bem depois temos o dia 12, 13 e 14 são 3 batons muito passada acho que também vieram para os 3 batons eu tinha ficado satisfeita só com 2 batons mas não acho 3 seja imenso principalmente se eles forem tons muito diferentes que é o caso no entanto eu preferia que fossem, por exemplo, fórmulas diferentes ou se calhar 2 mas então temos 3 da mesma fórmula e esta é a fórmula Full Satin Lipstick e então temos um tom mais avermelhado se não estou em erro este é o nude claro é um tom bonito e esta é a cor que eu mais gosto que é aqueles tons que eu gosto que é a mistura entre o rosa velho e o castanho muito, muito bonito e estes é suposto terem um acabamento acetinado portanto depois obviamente tem um vermelho não acho mal a seleção de cores de toda acho que temos um nude, uma castanhada e um vermelho e está... acho que está uma boa seleção de cores se calhar preferi que como no ano passado fossem fórmulas diferentes para se experimentar fórmulas diferentes da Catrice mas não acho demais depois temos o dia número 15 e o dia número 15 é um Volumizing Tint and Glow Lip Booster isto faz-me lembrar um bocado aqueles produtos da Dior os Lip Glows que é uma mistura de gloss e bálsamo que trabalha com o pH da vossa pele e dá-vos um glow e uma corzinha que pessoalmente fica diferente para toda a gente eu acho que isto é do género ele diz que também para além de deixar o glow e o tinte portanto dá-vos uma corzinha faz também Plump Volumizing e então isto é... deixa-me só ver se isto traz alguma cor ok, ele é mesmo tipo aquela cor de nada que vai trabalhar com o pH da vossa pele e então vai-vos prometer dar um gloss efeito glossy dar um tinte ao vosso lábio que é personalizado e também dar um aspecto mais volumoso acho este produto muito giro e acho que poderá ser um belo look para o da Dior portanto, este gosto o produto número 18 é um Plumping Lip Liner e este é o Maxi Lip Liner no tom 30 Polite Rebellion lápis de lábios retrátil e é muito parecido até ao tom do batom aquele tom rosa acastanhado vão muito, muito bem os dois é entre o rosa, o acastanhado e o beige gosto muito da cor do Lip Liner gosto muito dos Lip Liner da Catrice tanto os da Catrice como os da Essence embora isto não tenha nada a ver com Essence mas no geral os Lip Liner baratinhos eu gosto muito e acho que não exageraram porque é só um portanto, gosto muito agora no dia 16 temos uma máscara de pestanas que é a Catrice Spread a Volume False Lashes Mascara em Deep Black então diz que é uma máscara de pestanas para deixar volume intenso e deixar um aspecto de false lashes diz que é Deep Black portanto, intenso preto para volume extremo e efeito de pestanas falsas no Clumping, no Smudging portanto, não borrate e não faz aquele efeito de clumps portanto, grumos uma máscara de pestanas full size e eu já vi aqui o produto a seguir portanto, este é o número 16 mas o número 17 é a minha máscara de pestanas favorita da Catrice e uma das minhas máscaras de pestanas favoritas de sempre que é a Catrice Iconista Mascara eu não sei se esta é boa mas esta é das melhores máscaras baratas do mercado é maravilhosa e está sempre escutada Iconista é top e esta então também vem em full size ver uma Iconista já fico logo de olhos arreglados porque eu amo esta máscara de pestanas e sem dúvida que todos os produtos que estão aqui de certeza que é o meu produto favorito porque é um produto que eu adoro e estou sempre a comprar ora, o produto número 19 é uma paleta de sombras a única paleta de sombras que veio o ano passado eu acho que vieram duas ou três paletas de sombras este ano veio uma e eu acho que está boa sim, já chega não é preciso vir em tantas o ano passado até acho que veio uma destas por acaso não era a beige mas era a mauve está aqui fresquinha ainda que é também desta linha da Smart Collection Eyeshadow Palette e então esta vem com nove sombras e é tudo assim em tons nude beige isto dá-me a sensação que os tons são todos matte e traz obviamente portanto os vossos estão aqui todos na família dos beige e depois traz um muito claro que é o light e este muito escuro que é o sculpt portanto para vocês ou iluminarem ou escurecerem um bocadinho cada look que fizerem e então vem assim esta paleta beige isto obviamente não dá para fazerem imensos looks com ela mas para looks básicos simples de dia a dia não me parece mal e o produto número 20 é um produto que também veio o ano passado se bem que este ano veio um tom muito mais claro por acaso é o concealer que eu estou a utilizar hoje debaixo dos meus olhos é este One Drop Coverage Concealer estou a usar o meu do ano passado este é um produto que eu adoro ainda bem que veio aqui porque eu acho que é um produto que dá tanto papel mais seca com papel mais mista oleosa é um concealer ótimo vocês só precisam literalmente de uma gota ele tem a fusão de ácido hialurónico é à prova de água é de longa duração e é à prova de suor e tem uma cobertura altíssima por acaso é uma textura muito muito boa a um preço super acessível o liquid camouflage que também é da Catrice também é maravilhoso mas se quiserem portanto uma textura fininha muito muito fina mas com uma cobertura muito alta este é ótimo agora o produto número 21 é Slimatic Slimatic Ultra Precise já tive dois produtos destes mas já chegaram até ao fim agora não tenho nenhum deles este é um lápis de sobrancelhas comparável a Benefit Precisely My Brow a Anasácia a Brow Ease todos esses lápis de sobrancelhas super famosos finos precisos isto é um perfeito dupe tem menos tons obviamente à escolha do que as marcas de luxo mas é o mesmo sistema portanto tem de um lado um escovilhão para pentearem as vossas sobrancelhas e do outro tem um lápis de precisão retrátil super fininho que dá para desenharem pelo a pelo estes produtos são ótimos para quem tem a melhor sobrancelha ou a pior sobrancelha são fáceis de utilizar têm precisão eu já o comprei duas ou três vezes e eu acho que ele custa à volta dos 3 euros e tal é impossível arranjar algo deste género mais barato literalmente eu acho que de todos os dupes que há de lápis de sobrancelhas assim fininhos este é o mais barato e é top eu acho que lá está também está muito bem está muito bem escolhido aqui para o calendário porque é um produto must have da marca depois temos mais um produto de sobrancelhas temos o brow micro pen isto é portanto isto basicamente é parecido àquelas canetas de feltro para as sobrancelhas aliás isto é parecido ao da Benefit que também traz assim três dentinhos mas bem este então em vez de trazer a maior parte destes produtos que fazem assim caneta de feltro para as sobrancelhas traz uma caneta ou um lápis de feltro ou uma ponta digamos assim depois há um da Benefit especificamente que traz três pontas que é o micro filling pen acho eu este é muito parecido então assim aparece uma caneta de feltro mas tem três pontinhas e isto o que é que faz? faz com que vocês desenhem pelo a pelo as vossas sobrancelhas mas como tem três pontas é três pelos a três pelos e desenham então as vossas sobrancelhas portanto preenchem as sobrancelhas e criam efeito de mais três pelos cada vez que passam parece-me muito bem estamos a chegar ao fim produto número 23 temos um primer e este é uau ai eu tenho curiosidade de experimentar isto este é o Catrice Hydro Primer Love Skin and Respect Earth 30 mil litros full size obviamente aliás como tudo aqui tudo é full size neste calendário e este é um 24 hour hydrating primer então diz que é hidratante 24 horas de hidratação com ingredientes de origem natural como cereja aloe vera e coco formulado sem parabenos sem óleos minerais sem PEGs sem silicones sem silicones um primer destes sem silicones e sem partículas de plástico dermatologicamente testado e diz que 42% deste tubo portanto do plástico do packaging diz que 42% é feito de plástico reciclável reciclado aliás e produzido a 100% green power portanto energia verde uau ok então supostamente é um primer que não tem silicones não tem óleos não tem parabenos não tem nada e que vai vos deixar a pele hidratada durante 24 horas estou muito curiosa Catrice a dar tudo uau ok e o último produto o produto dia 24 é um produto que eu acho uma excelente ideia principalmente se vocês têm portanto fazem maquilhagem em outras pessoas portanto um kit profissional de maquilhador ou mesmo para vocês ou para fazerem maquilhagem em outras pessoas é bom ter escolhas isto é uma paleta de sobrancelhas isto faz lembrar muito aquela paleta de sobrancelhas da Anastasia Beverly Hills que tem vários tons e que por exemplo cada bolinha de tom tem dois um mais escuro e um mais claro eu nem sabia que isto existia na Catrice isto é um produto que eu acho ótimo haver uma opção mais barata de tipo não digo de supermercado mas tipo drugstore supermercado isto traz deste lado traz uma cera portanto é tipo estão a ver o soap brow ou aqueles gestos fixadores ou o gel da Anastasia Beverly Hills é do género em formato de cera não estou a dizer que tem a duração de um brow freeze ou de um soap brow mas é uma cera para esse efeito para vocês pentearem os pelos e eles ficarem fixos depois tem aqui deste lado os iluminadores que dá para vocês utilizarem por baixo do arco da sobrancelha tem um mais perulado e um menos perulado um bocadinho mais dourado e um bocadinho mais champanhe depois tem três tons de sobrancelhas dark ash brown e auburn todos eles divididos entre um tom mais frio e um tom mais quente e este auburn por exemplo tem o tom perfeito para sobrancelhas ruivas tudo está muito bom vejam lá e até traz um espelho e tudo isto está genial então deste lado tem a cera os dois iluminadores divididos a meio o tom auburn dividido a meio portanto traz aqui mais dois tons para sobrancelhas mais dois tons para sobrancelhas e mais dois tons para sobrancelhas é magnético e tem um espelho como assim a Catrice tem este produto e eu nunca me inteirei isto é daqueles produtos que dá tanto jeito genial genial mesmo e acho que acabaram com o melhor produto do calendário isto é super útil e tem aqui todas as variações mesmo imaginem se mudam de cor de cabelo isto dá imenso jeito mesmo que não sejam profissionais acho que acabamos super bem com este produto obviamente não vou dizer que gostei do calendário tanto como do ano passado mas eu acho que está um bom calendário a primeira parte do calendário está extremamente repetitiva e não adorei até acabar os batons eu não adorei porque são literalmente 6 vernizes depois mais uma top coat de vernizes mais 4 lip gloss depois mais 3 batons e mais o booster que eu acho interessante mas é mais um produto lábios portanto até para aí meio do calendário até dia 16, 15 está repetitivo e devo dizer que não gostei mas a partir deste booster para a frente gostei de tudo portanto olhem e acho que acabámos super bem com este este também me pareceu super bem este também me pareceu super bem aliás eu adoro este não está mal e pronto é este vídeo espero que tenham gostado quero saber obviamente as vossas opiniões em baixo nos comentários devo dizer que não está tão bom como no ano passado obviamente temos que ter em consideração que isto é um calendário que custa 34,99€ portanto não chega é de 35€ é muito barato é um calendário abaixo dos 50€ e obviamente nós estamos à espera que seja tipo o calendário mais wow de sempre o ano passado ele era o mesmo valor ou era 39 era assim ou era 35 ou era 39 mas era dentro dos mesmos valores e o do ano passado estava muito melhor que este eu devo dizer que gosto deste ano não adoro o do ano passado eu adorei quando eu fiz o vídeo já era muito tarde e já estava praticamente esgotou passar tipo 2 dias este ano eu sei que ele ainda nas lojas é de cosmetics portanto obviamente se gostaram do calendário e se acham que para uma oferta etc é uma boa escolha podem comprar até no site não acho que esteja um calendário mau não acho que esteja incrível eu acho que de 0 a 10 eu dava-lhe tipo um 6 isto porquê? eu acho que o início está muito repetitivo estes vernizes todos isto é desnecessário obviamente é tudo full size mas é demasiado verniz e há montes de gente que faz até unhas de gel e não precisa de vernizes portanto é demais depois a ver estes glosses todos eu também acho que já foi um bocadinho demais eu acho que podiam ter ficado só com o gloss bomb da Fenty e com a top coat de purpurinas e ficava super bem e a partir daqui eu gostei de tudo eu acho que aqui tinha se calhar deixado dois batons ou então tinha feito três mas de fórmulas diferentes uns assim mate uns purpurinados uns gloss e mais como no ano passado gostei do facto de só haver uma paleta de sombras porque são paletas assim mais simples portanto quantas paletas simples é que nós precisamos e se gostei e o final do calendário eu adorei adorei os produtos de sobrancelhas este produto eu amo adorei vir o concealer adorei isto e isto top este então produto foi tipo a melhor maneira de acabar o calendário e obviamente adoro a máscara de pestanas estou muito curiosa com este aqui quero obviamente saber aí embaixo nos comentários qual é que foi a vossa opinião no calendário deste ano o que é que vocês acharam e quer o vosso ranking e se compraram ou não já sabem que podem encontrar nas lojas de cosméticos e ele ainda está disponível deste ano fiz este unboxing mega a tempo porque o ano passado o calendário estava super bom e obviamente este é o calendário mais barato o unboxing mais barato que eu vou fazer aqui no canal portanto é sempre é sempre para mim mais valia ter assim uma opção mais em conta para vos mostrar espero muito que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de subscrever e partem ao canal e até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau